Ó, onde estamos hoje aí mano, tá o dono aí da Liberty Walk aí, o Chacho, Kato-san, dá um salve aí, o Chacho Qual é rapaziada aí, bem-vindos a mais um vídeo, mano, vou trazer um vídeozinho diferente aqui pra vocês hoje Um vídeo sem corte, eu vou ir filmando aqui direto, porque vocês viram aí no título onde a gente tá, a gente tá na Liberty Walk Muita gente pediu aí mano, pra eu vim aqui filmar aqui, eu vim aqui pra vocês, o véio me trouxe aí ó Olha lá, o véio nem olha, ele tá tirando, ó E mano, tem muito vídeo já gravado aí pra soltar pra vocês aí, pra editar e postar, que ainda vai pro ar aí Tem vídeo lá na Mayhan Sportsland, que é onde o Nakamura Nauki treina, enfim, tem vários vídeos gravados aí Eu tô postando esse antes, esse vídeo foi gravado hoje mesmo, vocês tão assistindo hoje, o vídeo foi gravado hoje Que eu vou, vai ser fácil, eu vou ir direto sem corte, véio Aí ó O cara pode chegar aqui, ouvir um almoço cantinho, um bilhar Mano, olha o ambiente, véio, o que você achou, véio, do ambiente? Ah, mas não parece que estou na minha casa, mano Aí tem uma mesinha de sinuca aqui Olha que da hora, mano Dá pra jogar umas paradinhas aqui, dar água e tal Aí aqui dentro, ó Tem essas, essas motos aqui E mano, todos os carros que os caras montam aqui, ó, eles fazem a miniatura, né Olha isso Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês, véio Mas, ô, é muito perfeito, véio Se liga Se liga, véio E relaxa que eu saio daqui a pouco ali fora, tem uns carros ali fora, vou mostrar pra vocês É, nós temos que dar uma oficina ainda Em outro lugar É, não, então Mas aí vai depender do rapaziada, dá um like aí, né, véio Porque tá difícil o YouTube notificar os vídeos, né, véio Tá vacilando, tá vacilando Tá vacilando Olha esse quadriciclo Esse aqui virava pra levar lá pro evento da Nambê, hein, véio Eu tenho três lá já Só falta ser Liberty É, só falta ser Liberty, só falta ser Anambê E mano, olha esse simulador aqui, véio Oi Olha esse simulador, mano Ele gosta de fazer calcinha, né Ô, lindão, mano Olha, olha a estrutura Isso aqui tem aquela marca, né, de simulador famoso Eu não conheço direito, véio Mas olha isso que tesão Imagina jogar aí Aí, ó Aí aqui é onde eles recebem a rapaziada E aqui pra cá tem a loja Ó Olha que da hora, mano Ó, os adesivos aqui Tem até skate, né, véio Os adesivos aqui, ó Vamos direto Esse vídeo aqui direto não Sem corte, véio Mais adesivos aqui Não, esse aqui vai ser, pô Esse aqui vai ser direto aí, ó Sem corte Ó, as camisetas Véio, vai levar uma camiseta aí pra você, hein? Vamos ver o preço aí pra mostrar pra rapaziada Não, mano 4 mil ienes, véio Tá barato Aí, ó 4 mil ienes 40 dólares É, mais ou menos barato, né Olha, aqui tem um shape de skate Da LB também Mano, é rezar pra essa música aí não dar direitos autorais Esse deve ter que dar uns cortezinhos, né Mano, mas é muito, é muito foda, véio Muito top o lugar, véio Vocês vão ver os carros ali fora daqui a pouco Agora se liga ele fora, mano Vou sair ele pra mostrar pra vocês Oi Oi 30 mil likes 30 mil likes, véio Se dá 30 mil likes aqui, vamos Vai sortear assim? Eu vou comprar um chaveiro, algumas coisinhas aqui E não dá um brinde aqui da Liberte, querido? Demorou Tem que dar 30 mil likes, mano Nós vamos fazer um sorteio Tem o meu sorteio ainda, gente A gente vai gravar amanhã, né? Vamos gravar amanhã A gente vai gravar amanhã E... É pra fazer um sorteio no YouTube, então Demorou Aí, ó, rapaziada 30 mil likes, véio Olha o chaveirinho top da LB, meu Comenta o quê lá no comentário Nós vamos fazer pelo comentário, né? O sorteio É, a gente vai gravar amanhã A gente passa as... É no Insta, né? Pra rapaziada, véio Não, vamos pensar uma coisa Passa as informações pra rapaziada Agora eu vou sair e mostrar pra vocês, véio Se liga aqui Olha isso aqui, mano Olha esse racunscar Isso aqui é um skyline, viu, rapaziada? Pra quem não sabe Olha isso Estilão japa mesmo Dilatado Olha o escapamento do bagulho Top demais Olha esse 300 aqui Esse carro aqui é tudo lambendo Aqui tem um Kral Atlet E esse carrinho aqui, mano Pra dar errado, isso é conversível Esse carrinho é top O emblema do GTR Body kit aí, ó Imagina, um carrinho desse Pra dar rolê, véio Que tesão E aqui Ferrarinha R8 Os caras conseguem deixar um carro Que é top mais bonito ainda, véio O carro que é bonito Deixa mais bonito ainda Olha a interna Toda laranja, véio Os bancos ali Escrito Liberty, ó Nossa Olha essa Ferrari, véio Olha isso Pelo amor de Deus, véio Agora aqui o meu favorito Nem o que falar, tá? Sem palavras Precisa falar o que aqui, véio Só olha Controle da suspensão Olha ali dentro Detalhe, esses carros aqui estão à venda, viu? Dá pra você vir aqui e comprar o bagulho Aqui o Infiniti Tem mais os carrinhos aqui, ó Esse carrinho eu acho bonitinho demais Isso é louco Olha esse carro Pelo amor de Deus Aí do lado de lá Aí do lado de lá Tem a outra lá Do lado Daquele lado Da esquina lá Tem a outra Liberty ali E Eu vou gravar lá também Pra vocês, ó Só não sei se vai ser nesse vídeo Mas eu gravo Olha esse Mano Tem o que falar, véio Na moral, véio Fala pro véio Comprar um GTR DC aí Pra dar rolê Cadê o véio? Tá dando miguela já Olha essa miniatura É muito perfeita a miniatura LSX Véio, você podia comprar aquele GTR lá pra nós dar rolê, né? Vou pensar Falta o lado de lá agora mostrar pra rapaziada do lado de lá Outra esquina lá Mas a gente mostra em outro vídeo Em outro vídeo Comprar um negócio aqui Pelo sério, vou comprar um negócio aqui Vai pegar mesmo aí? Vou, não, se não tiver essa porra aí Mas será que bate a meta? Não, tem 30 mil se não bater Tá difícil de uma mente com o YouTube vacilando Não, mas vou fazer assim Eu vou comprar Uma camiseta que eu ia dar Vai ser... Ó, o cara já deu um brinde aqui, ó Nesse calor aqui, ó Tá vendo? Já deu um brinde Já deu um lequezinho aí, hein? Deu um leque Então Se der 30 mil o like, mano, nós vamos dar Se não der, também não vou dar nada não, moleque Aí, rapaziada Mano, vamos representar aí no like Compartilha o vídeo aí Já ganhou, mano Já ganhou um lequezinho aí E... Véio Faz muito tempo que eu tô querendo... Faz quanto tempo que eu venho pra você, que eu tô querendo vir aqui? Faz tempo, né? Faz tempo e tem um monte de gente que manda direct pra mim Perguntando Você conhece a Liberty? Conheço o Cato Santos Só que ele não tá aqui É... Ele deu... Praticamente a Lamborghini Budaigo, né? É E eu trabalhava com o Budaigo, então a gente tem uma coletividade Entendi Então, eu vou pegar na oficina lá, eu conheci o Thiago também, mano É, então Não, esse vídeo aqui, eu tô fazendo um vídeo improvisado aqui pra vocês Pra lançar o vídeo logo mesmo, pra vocês verem Mas eu vou fazer um vídeo melhor Um vídeo mais da hora Com mais informações e tal, entendeu? A gente tem um brasileiro que trabalha na Liberty Walk Que trabalha na oficina da Liberty Walk O Thiago E a gente vai trocar ideia com ele Eu vou gravar um vídeo com ele, top Então não esquenta a cabeça Por enquanto, esse vídeozinho aqui pra vocês Só pra matar a curiosidade de vocês aí Pra vocês sentirem o gostinho aqui da Liberty Walk E é isso aí, véi Esse foi o vídeozinho Improvisado aqui na hora Falei pro véi, véi Vamo gravar um vídeo aqui sem corte A gente teve que cortar um pouquinho Por causa das músicas aqui Por causa dos direitos autorais Mas gravamos diretão assim Espero que tenha gostado aí, mano Se gostou já sabe Deixa o like A meta é 30 mil likes Que o véi vai sortear camiseta Boné Até isso aí que você vai sortear, véi Tem um monte de boné que você vai sortear Sem ser da Liberty A gente vai gravar amanhã Hoje é sexta-feira aqui no Japão Vai ser doido E é isso, véi Compartilha o vídeo com seus amigos Manda no grupo do WhatsApp Porque se a gente depender do YouTube Eu tô ferrado É isso aí Abraço, valeu É nóis, tamo junto